Bem, antes de mais nada eu vou pontuar, esse encontro foi uma continuação do anterior, o terceiro encontro hoje. O anterior nós debatemos assuntos muito relacionados à questão da estratégia de atração e retenção de talentos. Hoje caminhamos um pouco mais para frente falando de mitos e verdades, focando a necessidade de termos processos, sistemas, tecnologias que apoiem essas estratégias e como você mesmo disse, foram tantos os temas abordados que fica um pouco difícil a gente resumir em poucas palavras. Mas são muitos os mitos e também muitas as verdades que existem nesse mercado. Existe uma grande dificuldade da própria área de recursos humanos de definir o escopo do seu trabalho alinhado com a estratégia, se é que ela existe. E por essa definição de escopo eu digo o seguinte, algumas pessoas não diferenciam hoje ainda aquilo que é o sistema de job posting, que é simplesmente você publicar uma vaga ou do lado do candidato, o candidato publicar o seu currículo, do sistema propriamente dito que é a inteligência por trás do processo que é o que a gente chama de e-recruiting. Então esse sistema eletrônico de recrutamento que facilita a comunicação entre a área que procura candidatos e os candidatos que se oferecem para essas posições é ainda um pouco desconhecida pela maioria dos profissionais. Os sistemas existem, alguns sistemas existem, todavia alguns profissionais possuem um conhecimento parcial dessas ferramentas e praticam no dia a dia aquilo que se chama de job posting, que é o tradicional envio de currículos, hoje por e-mail, antigamente era currículo impresso, não mudou muito a sistemática, apenas o meio de propagação dessas informações, é muito diferente daquilo que a gente discutiu hoje como sendo uma best practice, que seria a sistematização de todo um processo, desde o momento em que você se comunica com o candidato, e aí o mito que existe por trás dessa comunicação é de que a gente está sendo efetivo na comunicação, não, precisamos aprimorar muito a divulgação do conteúdo das nossas posições, tornando a oferta, a empresa, a oportunidade mais atrativa, até a captação em si, que seria o sistema de triagem, diferenciando aquilo que está aderente ou não ao seu perfil, e finalmente passando por etapas sucessivas do processo já seletivo, que seriam as aplicações de testes, as entrevistas, o controle do processo, dos resultados, de quem fica no processo, de quem vai adiante no processo, até o momento de sua admissão, quer dizer, é um processo muito complexo e que hoje não é gerenciado em sua plenitude. Então, a grande verdade é essa, de que os profissionais ainda não enxergaram o potencial dessas ferramentas, isso que se fala hoje de uso das redes sociais ainda está muito limitado, em função de algumas ferramentas que existem que criam essas limitações, até porque não foram desenvolvidas com essa finalidade, e é esse tipo de preocupação que a gente tem que ter, que foi bastante debatido no encontro de hoje. Música 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 Música